O que é o Paralpeba? É separado. Caetanópolis agora é um município. Mas dá para botar o bem cada um? Dá. É uma pequena ponte que separa. Minas Gerais, cidade de Clara Nunes. Cidade de Clara. A Clara também nasceu em Caetanópolis. E é engraçado que tem uma coisa que aconteceu com a Clara que comigo é diferente. Ela nasceu quando era Paralpeba, era um bairro. A Caetanópolis era um bairro de Paralpeba. E eu já nasci quando já era um município. E ela falava que era de Paralpeba. E todo mundo ficava revoltado que ela é de Caetanópolis, que é de Paralpeba. E, para mim, como sempre morei em Paralpeba, as pessoas ficam um pouco chateadas. Porque de onde você é? Nasceu onde? Caetanópolis. Você pode falar assim, um pé nasceu em Paralpeba. É, e outro... Exatamente. Nasci na ponte. É, nasci na ponte. Mas que você nasceu na mesma maternidade que a Clara? Na mesma maternidade. É mesmo? É verdade. Eu não esperava por essa resposta. E é engraçado, assim, porque Caetanópolis e Paralpeba... Eu costumo dizer que ali é todo mundo meio parente, né? Todo mundo se conhece. Inclusive, a Clara, a minha mãe comentava, né? Que a dona Mariquita, que é a madrinha dela, a irmã mais velha, ela falava assim, ah, a dona Mariquita é prima de mãe. Ela é parente da minha avó. Então, a gente é meio que parente, assim, né? De graus mais distantes, assim, mas é meio que parente também. Nessas cidadezinhas, todo mundo é meio aparentado, né? É, exatamente. Mas você pode ter certeza que você e a Clara são irmãs. Ah, que bonito. De que forma, assim, o ambiente... Até a Clara Nunes influenciou a sua vida musical. Ah, é muito inspirador, assim, né? O lugar que você nasce, a sua origem. Eu acho que é o que tem mais presente na nossa alma, assim. Você tinha consciência, você falou assim, pô, aqui é a Clara, sabe? Essa coisa, ela serviu como uma motivação para você? É engraçado que isso veio um pouco mais tarde. Porque era tão natural, sabe? A Clara daqui, a gente vê os discos, as coisas que... Não tinha tanto acesso, assim, porque não tinha internet na época. Mas eu lembro da minha mãe, ouvir a Clara e tudo. Mas eu não tinha muito essa consciência logo de cara, assim. Depois que eu fui tomando mais e vendo a importância dela, a grandiosidade, falando... Caramba, ela nasceu aqui, ela é daqui também e tudo. E isso, com certeza, influencia. A cidade em si é uma... Eu acho que respira tudo que tem de Clara, que tem de mim e de todo mundo. Então, acaba tudo influenciando, assim, na minha música. Eu acho que tem muito dessa vivência mesmo da cidade. Isso é superimportante, essas referências na vida da gente, não é? Muito. Eu sou da terra da Celí Campello, do Tony. Era uma motivação. Você falou, pô, que legal, não é? Para você poder... É lógico que a gente nunca acha que a gente vai crescer a ponto de se ombrear. É verdade. Quando a gente cresce e você fala, pô, agora estamos mais ou menos na mesma condição, é lindo. E tem uma coisa interessante lá em Caetanópolis, que tem um muro que tem pintado, é tipo uma caricatura, né? Da Clara e a minha. Olha que maravilha. Um dia eu cheguei lá e vi e fiquei super emocionada, assim, é bem bonito. Isso é legal, isso é um belo reconhecimento. É, muito bonito. Um dia eu cheguei lá em Caetanópolis.